Oi, meus pimpolhos! Tudo bem? Hoje, a brincadeira que eu trouxe é de brincar de saltar. Vocês vão saltar de diversas formas. É só marcar linhas no chão. Eu marquei cinco linhas no chão. Primeiro movimento, pulando com os dois pés juntos, em cima da linha verde. Não pode ser nem na frente e nem atrás. Depois, escolham um pé e vão pular num pé só, em cima da linha verde. Depois, se você escolheu o pé direito, depois vão escolher o pé esquerdo. E só o esquerdo pode pular nas linhas verdes. Depois, vocês vão um pé em cada linha. Se vocês começarem com o pé direito, nessa linha, o esquerdo na outra, depois o direito, depois o esquerdo. Tá bom? Nessa brincadeira, vocês vão estar trabalhando. Além da atenção, da concentração, do equilíbrio dinâmico, Ah, e também tem a organização espacial e temporal, para vocês não se perderem. Tá bom? Um beijo, saudades, se cuidem. Brinquem bastante, hein? Tchau, 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 tchau.